Lembra que eu falei no primeiro vídeo de Prisoners que era possível entrar na cela dos outros para mandar mensagens fingindo ser outra pessoa? Pois bem, no vídeo de hoje vocês verão como essa é a melhor mecânica do jogo pra causar o caos. Deixa o like. Vídeo todo dia às 18 horas, horário de gorilha, morô trutado. Mano, eu não pensei que demorava tanto assim no soco não, tá? Mano, demorou pra cara. Sexta de 3 pontos para o fall. Eita porra. Por favor. Por favor? Nenhum. Mano, esse webchat tá bizarro, ok? Ai, que coisa boa poder tomar sol sendo que tá de noite. Rapaziada, prazer, prazer, tudo bem? Tudo bem, muito prazer, muito prazer. Caraca, irmão. Tá aí, o cara que tá falando, tá aí. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Eu vim arrumar aqui a internet. Não, não arruma nada não. Sai daqui. Sai da app. Deve ser atribuído um prêmio aleatório. Ah, essa pessoa aqui, né? Você gostou da pessoa, mano? Sozoni. Fala comigo. Cuidado, viu? Eu vim em um computador que tão planejando coisa contra você. Eu não confio em ninguém, não. Ih, rapaz. Esse computador tá bem na minha frente aqui? Não posso ficar dando mensagem. Ai, chegou o correio da minha mãe, finalmente. Se pega no olho. Coisa boa, gente. Foi você que tava batendo. Não, 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 não. Fiz pop-a. Ele roubou. Meu Deus. Ele roubou meu item. Ele roubou meu item. Tu tá maluco. Dropa minha bala. Mano, eu não peguei nada. Dropa minha bala. Eu tenho uma noção que... Mano, eu não tenho... Olha ali, ó. Tô te traindo. Tá sacanagem. Que isso? Que isso? Ai, desvia pra um lado, desvia pro outro. Desvia pra um lado, desvia pro outro. Vai parar. Uma hora você vai parar. Uma hora você vai parar. Vem cá, tá me batendo por quê? Tá me batendo por quê? Porque você tá com uma pistola aí, mano. Você tá com uma pistola aí. Olha, olha, olha a mensagem publicitiva. Olha, olha a mensagem publicitiva. Eu não gosto de cara... Tô incriminando ele. Tô incriminando ele. Isso que tá na tua mãe é o quê, mano? É um ursinho. Não olha a mensagem dos outros. É feio, cara. Tô olhando. Mano, são os homens saindo na cela das... Ih, tá. Cara, ó. Assim, assim. Eu vou dividir. Dividir. Nossa, eu nunca tenho sorte. Eu vou dividir. Ah, ah... Eu não vou trair. Eu vou dividir. Ou trai ou dividi. Ah... Eu não confiaria no Bit, tá? A gente já jogou VR com o Bit, sabe que não é pra confiar nele. Ah, vamos conversar. Ele te dá uma facada. Se tu me trair, eu não vou mais confiar em ti. Não, eu nunca mais vou confiar em você. Você pode ter certeza que eu vou te focar daqui pro final do jogo. Cara, eu quero muito ver isso aqui, velho. Os dois estão ganhando. Não, 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 não. Ele mandou mensagem falando que vai matar... Tu falou sério. Eu vou dividir, de verdade. Eu vou dividir. Cara... Ele mandou mensagem, mano. Você tá mandando mensagem pro Robinho. Eu estou dividindo. Eu estou dividindo. Eu vi ali. Eu vi. O que que tá acontecendo com a mesma princesa gritando? Eu vou dividir. Eu vou dividir. No perigo. É o desafio. Falaram que querem matar o Fugio e o coelho. Que é sério, hein rapaziada? O Fao. Por que que eu tenho que matar essa pessoa aqui, só pra eu saber? Ó, tem capacete nível 2. Capacete nível 2 na minha cela. Quem ia lá pegar ganhou. O Fao tá querendo matar o Fugio. Tá. O Fao mandou uma mensagem pra mim. Ó, Solzão, vai lá pegar, vai lá pegar. Tá. Réu, réu ali ó, nível 2, pode pegar, juro, juro, não vou te matar não, entrei. Eu tava só vendo se o Fall não tava aqui. Eu não vou te extrair não, irmão. Eu só tava vendo se o Fall não tava aqui não. Cadê o Fall? Aqui, ó. Cara, a cela dele é essa agora. Sou eu, pô, sou eu, cara. Vem, vem. Vamos conversar, vamos primeiro conversar. Não, vamos. A gente não vai, tá querendo matar eu. Você, presa pela minha vida. Passa o meu agressivo. O problema é seu. O Fall, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou fazer isso aqui, tá? O Fall, não vou matar o fujo. Eu não escrevi nada pra você, Souzoni, o que tá falando aí? É o Souzoni que tá criando causa, eu não escrevi nada pra ele. Então vem aqui, vem então. Eu não escrevi nada. Não escrevi nada, sem vergonha. Gente, sem brincadeira, eu vou dropar uma 12 aqui, tá? Eita, pô. Fiquei na solitária. Eu vou tirar 12 moedas. Eu tô dentro da cela. Gente, eu me abaixei pra pegar o sabonete e me botaram na solitária. Mano, eu já tive isso. Caguei dois dias ela, ficava coçando minha bundinha. É muito juroso, eu não quero ganhar. Aprende a rezar um pouco, irmão. Isso daí vai te tirar desse caminho errado aí, torta. Quando eu sair daqui, eu vou abrir uma igreja. Eu já me decidi já. Deus é o único que está comigo aqui dentro dessa solitária. É, você tem que aprender. Lê um livrinho ali, ó. Você tá vendo? Eu vou ler, eu vou ler. Eita! Não, não. Ele tá na minha frente. Que botão? Tem que apertar quando aparecer aceso na tua frente e tu clica. Ai, é essa. Ai, eu não vi que tava aqui uma... Quem é que tá na minha frente? Peço perdão, peço perdão. Acho que sou eu. Peço perdão. Isso aí, isso aí. Isso aí é o seu, cara. Eu santo mais tempo a gente ficar vivo aqui, mais eles se matam. Tá. Peço desculpa, peço perdão. Eu não consigo ver o que eles tão fazendo. Deixa eu falar um negócio com o Faw ali. Ô Faw, 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 deixa eu falar um negócio aqui. Vem cá, vem cá, Faw. Meu Deus. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Ai, caral... Se matem logo aí, gente, por favor. Se matem aí, rapazes. Não! Não, eles querem me matar. Duvidei se matarem. Matem logo o Faw! Matem o Faw! Vai, conversa com o cara, vai, conversa. Mata o Faw! Tá cada vez mais rápido, Solzones. Cara, ele deu uma munição pro Faw. Ele deu uma munição pro Faw. Mata o Faw! Solzones, só tem oito, Solzones. Não! Não! Fuge, não! Ah, não! Ai, 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 ai. Mata o Faw, pelo amor de Deus! Solzones, só tem oito, Solzones. Tem mais aí, tem mais. Não, tem o Faw lá atrás, mais um. Tô vendo atrás de ti. 15 moedas. Ah, não! Quis moedas? Pode ser, pode dropar. Como é que dropa moedas? Ai, que tensão. Solzones! Eu quero essa pistola. Vai, Bit! Não! Ah! Faleceu. Me desculpa, Bit. Nunca foi minha intenção, Bit. Eles colocaram nisso, sistema prisional brasileiro. O meu amigo, o meu aliado, morreu. Maldito seja, sistema prisional brasileiro. Eu vou acabar com isso. Assim que eu conseguir uma arma. Eu tenho munição para todos onde eu tenho arma. Ah, mas não vem nada de bom, mano. Faw, eu sei que quando você fala um bagulho desse, você tá mentindo. Eu não tô mentindo, cara. Eu não tenho nada de bom nessa jerigotanga. Aham. Vamos. Vamos, cara. Vamos! Não, pô! Mas cara, por que cai a coisa boa, mas não vem a coisa boa? Faw, quem tá vivo além de eu e você? Eu, você e o Hazor. Não é possível. Tô de castigo, Faw. Não vou poder brincar hoje. Desculpa, minha mãe falou pra eu ficar em casa. Vou pegar tudo o loot pra mim aqui. Pera aí. Pode pegar. Fica à vontade. Ah, merda. Não passa. Tem que atirar em mim? Não, eu tô vendo se a arma que me deram aqui é boa de verdade. Bom, Faw, vamos aceitar os fatos aí. Ih, rapaz, tem loot pra cara. Deixa eu ver se era loot. Ué, você também se trancou? Não é possível. Tem mais um vivo lá. Faw, consegui alguma coisa boa aí, meu querido? Ó, o fato de você ter ignorado ali aquele taco de beisebol vai fazer eu presumir que você tá armado. Além desse pistolão aí na sua calça. Ah, é? Tá vendo minha catana aqui. Vai, 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 tigrinho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bom, seja o que Deus quiser. Nossa. Ih, cria aí o jogo. É o Fuji que tá lá? Eu já vi uma falta de doze. Falta de doze, falta de doze, falta de doze, falta de doze. Pera aí, você é o Faw? Não, né, pô. Ah tá, o falta de doze, falta de doze. Ele tá esperando lá dentro do bagulho. Quero só fazer um trade pro meu amigo ali primeiro. Não precisa nem, não, não precisa, nada. Só quero fazer um trade. Ó, tem coisa pra você, amigo, tem coisa pra você, tem coisa pra você, tem coisa pra você. Vou dropar, vou dropar no chão. Ok, ok. Ó, eu quero um duelo. Aham, quer fazer um... Não, calma, calma. Ele tá esperando pra ir em nós. Ele tá com uma doze. Ele tá com uma doze, ele tá com uma doze. Eu vi essa porra. Ah, então se viu vocês dois aí. Quer, tá dura? Não, obrigado. Eu tenho aqui um kit de... Ó, viu o que eu falei? Ó, viu? Ele vai atrás de nós dois. Errou. Acabou mesmo. Tem mais... Otário, otário. Você tá fudindo. Ih, irmão, agora a disputa é aqui entre você, entendeu? É, meu parceiro. Eu espero que você tenha ação de barata aí, tá? É, irmão. Vamos ver então. Vai lá, queridão. Vamos ver. Morte, morte, morte. Mas que filho da puta, você é muito cagado. Não é possível. Estatística, probabilidade estatística. Ó, estatística então. Agora... Vai. Vai, vai. Tá aqui, pariu. Toma no seu cu, toma. Precisa de problema. Ok? Estatística, Tom. Estatística são os ônibus. Errou. 50, 50. Ah. Sistema prisional brasileiro vai pro inferno. Ah. Ah. Eu me sinto tão vivo. Descirema. Agora, bom, não tem muito o que fazer, né Eu contra o Razor, o Razor contra eu, né Será que se eu der um tiro no Kappa dele O Kappa vai embora ou tem que atirar nas perninhas mesmo Opa, opa, opa Não, 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 não Ah, tá Agora eu estou preparado Ô, filha da... O cara me atirou daqui, cara Vai morrer, filho, vai morrer Vou ou não Tô falando que vai morrer Eu vou o que, Razor? Eu vou o que? Aqui é a vida na cadeia Fraldinha do caralho Prison Break, motherfucker Os guris dominaram a facção da cadeia inteira Pô, tem uma cadeira aqui pra cinco pessoas sentarem Sentem aqui, gente Eu sei, foi três, foi bom pra caralho Bom sentar, né, Fuji? Cara, de todas as três possibilidades vai a pior, sério Muito bem Eu prometi que não ia matar você Eu prometi que não ia matar o Bit Gamer E eu não vou matar Pelo menos você não pode não fazer isso que você está fazendo Eu prometi que não ia te matar Eu cumpri o meu promesso Você não é bem-vindo Mas eu só faço venda Eu te dei o negócio Eu só fiz venda, cara Você não é bem-vindo Ai, essa animação do final ficou maravilhosa Ah, é verdade, eu não tô votando no terminal Ô, Fuji, eu vou votar em você Uh, valeu Ah, legal, legal Caralho Mano, quem foi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, eu vou no meu então Tá bom, então eu vou no seu também Eu posso jogar no seu, tigrinho? Não, aparentemente não Ah, seus olhos, seus olhos que estão ganhando Toma aqui, ó, toma aqui, ó Você também Ah, você tem Eu ia te dar um desse Obrigado Obrigado Ó, eu quero falar uma coisa Vem cá, vem cá Teve alguém que falou Foi lá no meu computador Falou, vamos matar o lixo do Fuji E... Deixa eu ver quem é que é esse aqui Deixa eu ver Não, não foi eu não Ó, eu acho que foi o Falta Eu acho que foi o Falta Vai embora, vai embora E falou pro Razor E o Razor aceitou Tá pegando coisa do chão? Ei, eu tava roubando coisa nossa aqui, mano Os guris vão te abacalhar aí, ó, vacilão Vai te abacalhar, moleque Vai te abacalhar, moleque É, tá achando que é o Michael Jackson agora pra andar de costa? Michael Jackson agora Rouba os bagulhos e fica dando murral aqui Ah, tá, eu tirou o alvo Oxê Ah, nice Gente, alguém quer brincar de Demon Slayer? Respiração do trovão Primeira forma Não, calma Eu sou... A gente é... A gente é brother Lembra o que eu tava falando antes Alguém foi no meu computador Eu não tenho Eu tenho munição Alguém foi no meu computador Falou Vamos matar o lixo do Fuji Pro Razor E o Razor falou Vamos O Razor falou Vamos Então, mas o Razor Ele tava na minha cela Olhando eu e o Fuji Foi o Fal O Fal era o único que tava longe Mas o Razor respondeu Vamos A gente tem que matar os dois Eu vou botar em você, Fuji Ah, eu não vou me apropor essa porta Não, ó, Fuji Os guri, os guri, Fuji Eu botei em você, Fuji Você vai ser o prefeito aí do presídio Uma mão lava a outra Mas uma mão lava a outra, mano Vocês tão bem? Vocês tão tudo suave e tal? Eu tô... Tô tentando descobrir aqui Quem foi o... Canalho Teve alguém que morreu já? Só pra... Você tem arma, seus únicos? Tem só isso aqui Só com orgulho? Só a Katana, é Gente, todos os trances querem matar eu A questão é o seguinte Vem então Vem tranquilo, vem tranquilo Ah, então vai matar todo mundo Vem então Vem então Vem então Vão matar Eu vou matar Eu vou matar Eu tô suave Eu tô suave Até o Fal Eu tô suave Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Amizade Todo mundo lá Ó, vamos lá Bebidinha pra todo mundo aqui Que eu sei que todo mundo tá com sede Gosta de beber alguma coisa Obrigado, viu? Difícil competir com a bebidinha Bebidinha Nossa Os guri aqui tão Tão Generosos No engravidado de energético, viu? Ô, Fal Eu não entendi Quem é que tá se unindo com o Razor Pra me trair? Foi o Bitch? Eu não entendi sua mensagem aqui, querido Você pode me explicar? Fal, querido Você tá bem? Seguinte, Reis Ô, ô, ô Oxi 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 Que porra foi essa? Mano, que porra foi essa? Que porra foi essa? Pega, pega cá Pega cá Peguei, peguei Vamos dominar essa porra, gurizada Me dá munição Me dá munição Tá ali o Fal Quer munição de quê? Eu tenho munição de 12 Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tá ali escondido Tá ali escondido Mata Aonde? Ali é onde? Achei Mais uma munição, ó Pega aqui, pega aqui Pega aqui É os guris Os novatos vão dominar essa cadeia, porra O Otário Vai, com a bundinha Com a bundinha Ó, ó, ó Toma Com a espadinha Vai, sua vez, Fui Agora eu acho justo Minha vez Deus abençoou, mano Que popote gigante O bitch morreu já Puta porra Tá bom, mano Bom, meu streak tá 1-1 Justo, justo É, tá certo É uma boa forma de a gente resolver Nossas diferenças Eu quero tomar Ah, ih Qual é a chance? Eu quero que você tome Ó, viu? Salvei sua vida Tá bom Então eu quero que você tome Agora eu acho que você meio que... Que se matou Na verdade eu... Não, na verdade você toma É, mas agora... Boa Ah, entendi Você tem uma chance de sobreviver Bom, fuge Essa é a bala que vai definir se quem vive é eu ou você Mas eu quero que você saiba que independente do resultado Eu estou muito orgulhoso da nossa aliança Proteja o coelho Proteja o coelho Proteja o coelho Proteja o coelho com mim Eu vou proteger o coelho Eu vou proteger o coelho Eu prometo Coelho Eu vou te proteger Tirei saudade Uma unidade Obrigado Eu preciso proteger o coelho, cara Eu não tenho muita escolha Coelho Oi Vem cá Vem aqui no meio Eu acho que... Seguindo, Sousones Vamos fazer uma... Eu vi que você tinha Um duelo samurai pela vitória Acho que será honrado Coelho Eu... Ah, eu agradeço muito A sua proposta Mas Você ia me matar Você ia me matar, seu safado Eu propus Uma coisa honrosa Você queria me matar Cara, eu não ia Eu não Vai entrar, bicho Oi Eu não ia, cara Eu ia ir no chão Eu ia largar a cara pra você Eu ia dizer Eu gostava muito do Fuji Eu prometi que a gente ia proteger Eu ia fazer um negócio bonitinho pra caralho Calma, gente Conta pro Homem-Aranha, por favor Que eu fiz isso Eu achei que você ia pegar aquela caia E metralhar minha cabeça toda Eu tava muito com medo Eu quero acertar a rosquinha no pau Entendeu? Olha a execução, a diferença Ô, Fui, você é bom? Você sabe acertar a rosquinha no pau? Eu consigo, mano Depois eu vou acertar Você é maravilhoso de rosquinha no pau Como é que é, gente? É assim que liga? Mano, você nasceu pra isso Você nasceu pra botar a rosquinha no pau Nossa, não é bem essa rosquinha não Eu te ajudo, eu te ajudo Vai Vai, levanta, levanta Assim não, assim não Levanta Assim não Você tá rebolando a bunda pra mim, cara É pra ficar hard Pra ficar mais difícil Quer levantar, meu? Você tem certeza? Não dá Que ódio Ô, bitch Vou fazer uma cesta de três pintos pra você Toma É Deus abençoe Meu Deus, alguém comprou uma doze Já de início Eu ganhei um prêmio, obrigado, gente Vocês confiam tanto em mim, assim Gente, alguém gostaria de jogar beisebol Uou, beisebol Beisebol, yeah Ele ali é o maldito que fica fazendo nós seretar ali, ó É, aquele otário Otário, otário Ai, cara Ai, cara Ai, cara Eu votei em mim porque... Por questão de afinidade Nossa, tem mais afinidade que você mesmo, né? É Ó, eu queria dizer Estão tentando me imputar coisas, tá? Nossa Alguém veio no meu computador e disse Vamos no Fuji Pro FAO e pro Solzones Mas não fui eu Cara Se eu te falar que eu acho que eu sei quem foi Se eu te falar Eu sei quem foi também Foi ele? Eu acho que foi o próprio Fuji, cara Não foi, não foi Você tem munição de 12? Não tem, infelizmente Quer jogar beisebol? Oi, você é bonito Vamos jogar beisebol com a cabeça do Bit? Ei, qual foi? Eu subi Agora ele sentiu o medo Agora ele sentiu o terror Quer sentir o terror? Quer sentir o terror? Sai daqui Não, 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 não Sai daqui Sai Uma bonita cara Eu tenho munição, você quer? Não, tô brincando Ah, eu dividi ou roubar Não tô brincando, tá ligado? Eu vou dividir Olha pra mim, olha pra mim Eu vou dividir O que eu acho que isso não... Você roubou o meu... Oh, aqui é o verde Ladrão Caralho Vamos matar ele Vamos reto nele Cadê esse filho da puta? Você não vai querer conteúdo Você vai dividir Não, não Não, não Não era ele Mano Pode me dar munição? De dor, de dor, de dor Vem cá, pega Tá no chão, tá no chão Não, o que é isso? Eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu falo que batei 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 Eu tô no dividir aqui, cara De verdade mesmo Não farsa comigo Eu tô no dividir, mano Ó, me dá um munição Eu não farsa comigo Eu já te dei Eu dropei lá, eu dropei lá pra você Ele pegou, ele pegou Ele pegou Mata ele, mata ele Mata, mata Quem me dá munição ganhou um quilo E agora? E aí, como é que ficou Como é que ficou o negócio da divisão? Eu não vi Você tá fugindo, FAL Você tá lascado Você tá fugindo, FAL Se alguém quiser meus serviços É só vir aqui Eu te dou duas munições Se você matar o FAL Então vem me entregar elas Não tem esse pequeno problema Tá, eu vou te entregar Você tá fugindo, FAL Os guris vão te abacalhar Me explica essa munição aí Você vai receber uma munição Acho que é autoexplicativo, né? Vem cá, vem cá, Bic Vem cá, ó, Bic Tá aqui no chão Tá aqui no chão Ó, pega Um, dois, dois Toma, toma, toma Toma Tomou Vai, 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 vai Vai, Bic Eu tô sem punição Vem cá, vem cá Toma Ah, vai apelar pro Red Bull Te dá Aces Vem cá, FAL Vem cá, FAL Falei que você tava FAL Você queria trair o Razor E o Ful... Meu Deus, ele matou Toma, ele matou Toma E morreu de bundinha de novo FAL sem vergonha FAL sem vergonha Meu Deus, que bundinha, FAL Você sempre tá malhando, hein? Que delícia Está eslascado Tem certeza, FAL? Quem está vivo agora, FAL? Tá, então você tem nós três E aí? Vamos deixar o minigame decidir Vamos pro tiro Olha Vocês tem coisa o suficiente pra atirar e tal? Fazer uma cachaçada, uma loucurada aí? É, eu precisaria de mais um round Eu tô com pouca munição Entendi É Então tá bom Vamos dar uma explorada ali Vamos dar Ó, tem umas caixas aqui que o pessoal largou Tem aqui no chão de metralha Acho que você tem, né, Bic? Eu não tenho metralha É a de 12 eu vou aceitar, viu? Obrigado Deixa eu abençoe Você falou que você tá com 7,62, né? Ó, eu tenho 7,62 aqui, ó Beleza Vou só ficar aqui com uma distância segura, entendeu? Foi Ó, a munição de 12 aqui trocou também Obrigado, obrigado Você quer uma pistola, Coelho? Tenho uma pistola aqui só Ah, tá, legal Então na próxima a gente vai passar pecagem Beleza Na próxima a gente vai fazer traquinagens e traquitanas Enquanto isso a gente vai vendo como é bonito essa prisão aqui, né? Ó os dois, ó os otários lá vendo nós, ó Como que tá a poça de cavalo aí, rapaziada, amor? Eita Revanche? Não é revanche, porque aquilo foi o que o jogo obrigou a tu fazer E isso aqui a gente tá fazendo por livre e espontânea vontade? Eu não sei, eu errei Vocês têm que apertar na hora certa, tá? É que do nada fica rápido Ai, cara... Ai Ai É agora, são os ônibus, depois é essa Ai, erra, bitch Não importa quem vencer Todos somos vencedores Ah, não Meu Deus, uma vida pro bitch Eu errei no início de burro Eu também errei na outra de burro, então eu acho que agora a gente tá kits, né? É, mas tu ganhou outra É, porque você é burro, né? Vai dar tudo certo, rapaziada Ele apontou da arma enquanto assiste Lembra da bundinha do Fall Clica Clica O Fall gritou Não Clica Não Vai se fuder o Fall Para de falar clica no discurso Faleceu Clica Meu Deus Cara, o Fall zicou muito O Fall zicou muito Adeus, bitch Você será lembrado Ah, é bom Agora eu contra o Coelho, né? Botei em ti pro prêmio Botei de novo Coelho Coelho Nada mais justo Vamos resolver daquela forma? Da última vez Eu fui covarde Eu me rendo Não, Coelho Eu quero que a gente resolva isso da forma mais digna possível Eu não tenho uma catana Então eu peço apenas que você diga coisas bonitas Souzones Foi uma honra Servir ao seu lado Agora, Coelho Eu vou pegar essa espada E eu vou cortar o meu próprio bucho Não, 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 não Não faça isso Tá bom Adeus Vou mentir A vontade de pegar a arma e dar um tiro ali A animação do personagem Cara, eu tô ganhando dinheiro só, velho Cara, eu tô literalmente multiplicando meu dinheiro nessa máquina, velho Agora não Beleza A mão que dá é a mão que tira Gente Eu tô aqui, ó O verdadeiro vencedor agora será o vencedor oficial O verdadeiro vencedor são os amigos que vencemos pelo caminho Eu preciso dizer que te amo Uhum Ó, você viu, né? Cara, isso Você não viu nada, ok? Eu não vi absolutamente nada Vou continuar jogando aqui Mano, vocês fizeram isso Caramba, velho Fudinha O que aconteceu aqui, mano? Caramba Ai, eu gosto de tudo quando essas coisas acontecem Não fui eu Não fui eu Porque o Faul mandou mate o bit Não, suave Pra quem foi? Pra mim, né, cara Gente, olha aqui Olha aqui Vem cá, vem cá Ô, o Faul tá querendo me matar Aqui, dá tchau Dá tchau Dá tchau, ó Ó O Faul vem pra mim Não, não Vem ser aliviado Aí ele mete uma dessa Suave, Faul Cara, eu nunca pensei que o bit Fosse a esposa ciumenta Aí agora eu tô aqui, ó Sem pouca nenhuma Mano, eu tô com muitas alias de guia Faul Eu nunca te amei, Faul Eu fingi que te amava Agora você vai ver só Isso que eu vou ter paz com o bit Vou tomar um Red Bull E vou te matar Você não vai matar o bit Você não vai matar o bit Você não vai matar o bit Gamer, Faul Não vai matar o bit Gamer Você tá ouvindo, Faul Que isso, cara Ele tropeçou como? Filho de uma puta Foi o bicho que me matou? O cara matou Sacou a doze E guardou ela muito rápido Cara Você que me matou? Não O Razer sacou a arma Matou, guardou a arma E oé O que aconteceu? Mentira, eu morri na porrada Lixo Me traíste Me traíste Não Meu Se o Razer perder vai ser incrível Deixa eu apostar Eu como atual campeão vou degustar esse duelo de novatos Fica atrás da grade Carroi Perdeu uma, Faul Fica Tá concentrado, né, Razer? Tá muito concentrado, irmão Se o Razer morrer vai ser tão gostoso Tá com uma vidinha Eu te amo Vai lá, morre, Razer Vai Vai, ô, ô, Razer Só pra te avisar, tá? Esse cara que te matou Foi o mesmo que tu não deixou eu matar, ô, filha da puta Sinta seu veneno Sinta seu veneno Sabia? Sabia teu filho da puta? Sabia? Estou feliz E eu tô feliz também Porque eu vou tirar uma catota do teu nariz Pau, devo confessar que eu estava meio triste com você Mas no final você me vingou Eu aprendi uma lição hoje Por que você estava triste comigo? Porque eu esqueci, na verdade Deixa o like e se inscreve Você tomou uma culpada crítica Hoje eu tô com azar, véi Quando o raio pega no Silas Ele cai morto Silas! Você levanta a sua espada passando lá por cima da sua cabeça Corta o desgraçado no meio Oi, eu acho que o Marmilos Império Caído Toda segunda-feira, às 19h, aqui no canal, ao vivo